Nesse último fim de semana, surgiu a informação de que Uma aeronave pertencente à Igreja do Evangelho Quadrangular Teria sido presa com uma bagatela de quase 300 quilos da erva do capiroto O burro não é um cavalo dirigindo, o burro é um cavalo no meio da pista Bom, essa história tem duas versões e são exatamente elas que nós vamos contar nesse conteúdo Bora lá Salve, salve rapaziada Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal Spin bem para essa peripécia Bom, dizem por aí que toda a história tem as suas duas versões E nesse caso aqui não é diferente Vamos ver aqui a primeira versão que foi contada por alguns portais de notícias Tanto do meio secular quanto o gospel E depois a segunda versão e lógico aquela bolacha de fogo que vocês tanto esperam Se liga aí a primeira versão Avião da Igreja Quadrangular é apreendido com 290 quilos de erva do capiroto no Pará A igreja seria a proprietária da aeronave Porém o avião estava sendo usado pelo ex-deputado federal Josué Benson E se liga só o que diz o corpo da matéria que eu faço questão de ler aqui para vocês Para que ninguém diga que o André Carpano está fazendo fake news Na manhã deste último sábado, 27 do 5, a Polícia Federal apreendeu cerca de 290 quilos de skank Um tipo de erva do capiroto concentrada A erva estava em uma aeronave em Belém no Pará E de acordo com informações, a Igreja do Evangelho Quadrangular seria a proprietária da aeronave Porém o avião estava sendo utilizado pelo ex-deputado federal Josué Benson E também o seu filho Paulo Benson, a qual por sua vez também é ex-deputado E hoje em dia integra o governo do Pará Paulo Benson é titular na Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, a CDM Já o seu pai Josué Benson é o líder espiritual da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará Eu sei que vocês devem estar se perguntando Benson? Josué Benson? Paulo do Benson? Eu conheço esse nome de algum canto, todo nome é estranho Bom, eu vou lembrar aqui a sua memória dar aquela leve refrescada Que não se recorda do fome gerado Caso Flor Delis Então, tem uma ligação aí com o Paulo Benson Ô meu irmão, lógico que tem Porque ele era nada menos do que um corrigedor da Câmara dos Deputados Vou ler um trecho aqui da matéria Que é justamente da Câmara dos Deputados Para comprovar o que estou falando Corrigedor recomenda continuidade de processos contra Flor Delis Ela, Flor Delis, não conseguiu trazer para a corregedoria Provas de que não quebrou o decoro parlamentar Explicou o Paulo Benson O corrigedor da Câmara, deputado Paulo Benson Esteve na residência oficial da Câmara dos Deputados Onde entregou ao presidente Rodrigo Maia O parecer da corregedoria sobre a representação em desfavor Da deputada Flor Delis do PSD do Rio de Janeiro A parlamentar é acusada de ser a mandante da morte do marido Com a ajuda dos filhos Na saída, o corrigedor concedeu a entrevista coletiva O senhor enxergou algum indício de cometimento de crime por parte da deputada? Nós temos ali, são inúmeros indícios, indícios de prova O que ela não conseguiu trazer para a corregedoria Foi a negativa dessas provas O que nós tivemos ali, no depoimento que ela nos fez Na semana retrasada, se eu não me engano Fizemos dez perguntas Ela explicou, falou direitinho Mas não trouxe as provas daquilo que falou Então, para mim, fica muito difícil Não dar continuidade a um processo Já que ela tem ausência de provas Contrárias à acusação que ela tem Agora, coincidência ou não Na mesma época que aconteceu aí o episódio do caso Flor Delis Em seguida, o avião do Paulo Benson acabou caindo Não sei se se trata da mesma aeronave ou se era outra Mas tiveram um problema Todas as pessoas que se envolviam no caso Flor Delis Depois disso, ou tinha alguma ligação com algum acidente Ou a pessoa, de uma forma assim, muito estranha Acabava passando por algo Será que tem alguma coisa a ver? Ou não? Acho que não, né? Mas, que é estranho, é estranho esse caso Agora, vamos lá à segunda versão dessa história Porque agora a chapa começa a esquentar De acordo com o portal O Antagônico A Condregular O avião Os 290 quilos de skunk A PF E a investigação Eles iriam roubar o avião E tirar a vida do piloto Disse ao antagônico Paulo Benson Segundo ele, um funcionário do aeroporto Foi preso em flagrante E justamente O mesmo que embarcou com a erva na aeronave Sem o conhecimento da igreja Para Paulo Benson Trata-se de uma quadrilha A qual já vem atuando há muitos anos no Pará Bom, e o corpo da matéria Acaba trazendo aí um extenso material Que está, logicamente, voltado a tudo isso minuciosamente Mas cá entre nós A aeronave da igreja Levando os dois ex-deputados de um canto para o outro Eu acho que isso daí está muito mal contado Está um negócio meio doido Mas enfim, é moda hoje em dia Um pastor que seja presidente Ter uma aeronave no nome da instituição E utilizá-la quando precisar Para fazer as suas viagens Bom, agora pegando um gancho Já que nós tocamos nesse assunto da erva do capiroto E pessoas que são associadas A tais situações E até mesmo possíveis crimes Tem um detalhe aqui que me chama muita atenção De acordo com vários desses mesmos portais Presidente da Venezuela Nicolás Maduro Sobe rampa do Palácio do Planalto Para reunião com Lula Encontro acontece Às vésperas de cúpula de presidentes da América do Sul Nessa terça-feira Também em Brasília Bolsonaro não reconhecia Maduro como chefe de Estado Lula retomou relação Agora um detalhe que esses portais não dizem Já que nós tocamos no assunto Maduro E alguns tentam romantizar a visita do Maduro Aqui no Brasil Estados Unidos oferecem recompensa De 15 milhões de dólares Por Nicolás Maduro Acusado do que mesmo? Do que ele é acusado mesmo, Nicolás Maduro? Segundo os Estados Unidos Ele é patrão É ele que manda trazer Ir levar esse tipo de A erva do capiroto e substâncias Segundo os Estados Unidos Não sou eu quem estou falando Mas enfim, é muito complicado tudo isso, né? E o engraçado é que esses portais lacradores Portais comunistas Principalmente o comunista gospel Não entram em detalhes como este, né? E depois que surgiu mais informações aí Que Paulo Benson prestou um depoimento à Polícia Federal Explicando que ele não tinha ligação Tentaram correr aí pra, sabe? Dar aquela engambelada na informação Complicado tudo isso, né? Mas aí, o que vocês acham disso? Comenta aí a opinião de vocês Obrigado família Mais uma vez um carinho e atenção Pelo baixinho Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho